Esconde, esconde Esta é Londres. O tempo, o presente, e aí, descendo o rio Tamset, está aquele famoso criminologista, Inspetor Willoughby. Sou eu, pessoal. Desta vez estou no encalço da ladra internacional de joias Vampira Vamp. Miss Vamp foi seguida até aqui. O misterioso distrito de Linehouse. Quatro horas, hora do... Casa de chá. Chá. Este parece um bom lugar. Aqui está o chá, querido. Tenho que tomá-lo de prensa, pois tenho que capturar Vampira Vamp. Não pode ser. Presunção em água venta. Só há uma coisa a fazer. Aceitaria mais chá, amorzinho? Eu devo estar trabalhando demais. Vou pôr os pés a caminho. Adeusinho. Adeusinho. Já foi. Tenho que ser rápida. Agora aos diamantes. Eu... Eu tenho que obtê-los. Pare. Não se mexa. Agora pode ir saindo. Eu a peguei, Vampira. Até aqui, senhor. Deus meu. É aquela doce velhinha da Casa de chá. Deixe-me acompanhá-la. Boa noite, galante casalheiro. Boa noite. Agora vamos à armadilha para Vampira Vamp. Joalheria. Esta atrairá a nossa moça. Piu, 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 piu. Ela não tardará. Mais um caso encerrado. É melhor eu dar uma olhada. Oh, é aquele gentil cavalheiro? A senhora não devia tomar esse sereno. Boa noite, doce senhora. Boa noite, doce cavalheiro. Agora eu prenderei a nossa arisca ladra de joias. Miss Vampira Vamp. Joalheria. Oh, estupendo. Um par perfeito. Me acompanhe. Oh, foi um belo passo. Oh! Ora, vejam só, está sempre na rua. É o mais bondoso cavalheiro que eu já vi. Boa noite. Boa noite, amorzinho. Boa noite. Ainda acho que foi brilhante. Meus cumprimentos. Obrigado, igualmente. Pai, ame Deus! Por nossa senhora, desculpe, madame, eu sinto muito. Foi um terrível engano. É tão gentil. Podemos ir? A casa de chá, madame. Ainda acertamos o passo. Obrigado pela sua atenção. Você é o barco dos sonhos. Eu tenho um plano que vai intrigar minha espada. Joalheria. Agora é esperá-la cair. Oh! Cento e quarenta mil quilates. Terá que ser meu. É meu. É lindo e todo meu. Agora... Algumas alterações. Surpresa! Pode considerar-se presa, Miss Vampira Vamp. Oh! Mas primeiro confiscarei aquelas pílulas. Não perdi um só movimento seu. Só testarei uma dessas para ver se funcionam. Nada. Experimentarei todas. Nada. Experimentarei todas. Estar bem! Estar bem. É um escritório atual. Obrigado.